Salve galera, estou aqui para recomendar para vocês a banda BlackBerry É uma banda muito bacana aqui de Campinas Que eu tive o prazer de produzir, a faixa Mulher Canibal O show dos caras é sensacional Principalmente a American Party Tem muita interatividade com a galera Tem bebida de graça, tem mulher bonita E tem um som de altíssima qualidade Feito por músicos que sabem o que estão fazendo Então se você estiver passando por algum lugar e diga um show da BlackBerry Vá, vai ser muito legal